Em nome do senhor, em nome do senhor, em nome do senhor, em nome do senhor, em nome do senhor. É, eu vou fazer em reto. Tá, a primeira acho que não precisa, só a segunda, né? Em nome do senhor, em nome do senhor. Em nome do senhor, em nome do senhor, em nome do senhor. Tá, em nome do senhor, em nome do senhor, em nome do senhor. Em nome do senhor, em nome do senhor, em nome do senhor. Em nome do senhor, em nome do senhor, em nome do senhor. Agora a gente tem que for na frente, agora... Em nome do senhor.